Ao longo desses 10 anos, vocês estão buscando o equilíbrio entre o jeitinho mais fechado da Jo e o jeito expansivo do Joao, compreendendo que o fato de vocês serem tão diferentes e tão iguais é culpa de vocês serem dois piscianos. Curtindo terem encontrado um companheiro, uma companheira que é tão fã da família e dos amigos quanto você e lidando com sabedoria com os aprendizados que tiveram no caminho. Jojo, aqui estamos nós, enfim casados, celebrando a nossa alegria com as pessoas que mais amamos. Hoje, quando paro para refletir, percebo que Deus escreveu com perfeição as linhas tortas das nossas vidas. Eu queria casar na igreja e que todo mundo pudesse nos acompanhar. Você queria casar no campo, de forma mais reservada, com a família e os amigos mais próximos. Foi exatamente isso que o destino nos reservou. Mais do que nunca está provado. O universo conspira ao nosso favor. Estamos vivendo agora o momento mais especial desde o dia em que choramos ao sair da barriga das nossas mães. Estamos aqui com os nossos pais, irmãs, tios, tias, primos, primas, amigos e amigas, representantes de todo o amor que recebemos ao longo das nossas vidas. Pessoas que tanto amamos. Mas é indiscutivelmente a sua presença que completa o meu coração e que transborda a minha felicidade. Meu amor, não satisfeito em me fazer escrever um voto, você foi lá e me fez escrever dois votos. Mas você, assim, sempre me faz sair da minha zona de conforto e desperta o melhor de mim. A nossa história começou há mais de dez anos atrás. E se voltarmos exatamente nesse dia, 14 de 8 de 2011, estaríamos agora no carro, naquele golzinho que você amava e você estaria me pedindo em namoro. Quem diria que hoje estaríamos aqui vivendo esse momento único? Sempre sonhamos com esse dia, cada um à sua maneira. Você queria um mega casamento na igreja para mil pessoas e eu uma cerimônia simples e intimista. Apesar de todos os percalços e incertezas, esse momento foi abençoado e preparado por Deus. Estamos aqui rodeados de pessoas que amamos, fazendo com que esse momento seja ainda mais inesquecível. Sabemos que casamento não é um conto de fadas, apesar de eu me achar uma princesa. E são momentos grandiosos como esse que faz a gente se questionar o porquê escolhemos construir um futuro com outra pessoa. Respondendo a essa pergunta, enumerei os motivos pelo qual eu decidi passar o resto da minha vida com você. Hoje, completamos dez anos de união e companheirismo. Iniciamos também o começo de uma vida toda juntos. Eu te escolhi ontem, te escolho hoje, amanhã e sempre. Te amo. Que vocês tenham coragem. Sejam grandes amigos. Plantem leveza. Cultivem cada vez mais a admiração. Incentivem os sonhos. Sejam parceiros. E continuem sendo o pódio no coração um do outro. Felicidades. 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 Tchau. 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 Tchau.